Música Fala galera, no videozinho de hoje, Pobres Criaturas Mais um filmezinho que tá na baila das premiações, né Xará? Isso Assistimos, vamos trazer pra vocês sempre aquilo que a gente achou, né? Sem spoiler, né? A galera que é de casa, né Xará? É, sabe o que é? Tá acostumado com a gente aqui Agora você que tava por aí, né? Nas vésperas do Oscar aí, que é o mais famoso, querendo ou não, né? Esperando uma opinião Aqui no Cinéfilos, pela primeira vez, é coisa pra dizer pra vocês, ó Obrigado E de cara, eu posso pedir uma coisa? Ó, deixa o joinha aqui no vídeo E você ainda não é inscrito no canal, né? Se inscreve, ativa o sininho Mas isso que o Xará falou Se inscreve, ativa o sininho pra receber as notificações Sabe por quê? Porque aqui no Cinéfilos temos vídeo e novidades, ó Todos os dias Bom, mais um do Oscar, né Xará? Mais uma loucura concorrendo ao Oscar aí E literalmente uma loucura Loucura, loucura Tá? Olha, se eu posso discernir Ou então definir este filme em uma palavra Significa loucura Só que Não é somente uma loucura É uma epifania É uma visão distorcida Ou não Dentro ali da própria psicologia Que tem Basada no filme Do que que seriam As pobres criaturas Você fica pensando Ah, mas é um filme que é baseado num livro, né? Que tem a ver com O monstro de Frankenstein É Vou assistir o filme ali que tá concorrendo a 11 Oscars, né? Pô, incluindo melhor atriz Melhor diretor Melhor filme E nesse filme nós vamos acompanhar a história da dona Bella Baxter, né? Que é magistralmente interpretado por dona Emma Stone Chora Se o Oscar esse ano não for pra essa guria Acho que ela vai ter que trabalhar o dobro que ela trabalhou nesse filme, entendeu? Acho que é a entrega dela ali É verdade Eu não posso dizer muita coisa pra vocês Do porquê que ela é aquela criatura que nos é apresentada no filme Porque eu acho que não deixa de ser um spoiler Se você pegar uma cenopse aí você vai entender Ah, tá Mas quando você vê isso em cena Tu fala Caramba, né? Tudo bem É baseado ali um pouquinho na história do Frankenstein Que tem ali um vislumbre dele feito pelo seu William Defoe Cara Eu vi também uma entrevista Chora dizendo que só aquela maquiagem demorou seis horas Parece que a cara dele foi colada em pedaços Assim Sensacional E eu não posso deixar de falar do diretor, né Chora? Que é o Jorgo Lantimos Que tá concorrendo ao Oscar de melhor diretor Aí você vai falar Pô, já conheço esse nome esquisito Grego, né? Tô falando É, o diretor é grego Gente Ele fez a favorita, né? Que conseguiu lá o Oscar de melhor atriz E fez o Lagos É só um filme, muito filme assim Surreal Tá? Ele tem também uma peculiaridade, Chora Que é a coisa dos ângulos de câmera, né? Que ele usa Parece que você tá dentro de uma caixinha Parece que foi inserido no filme Aí tu fala Cara, que Chega a ser claustrofóbico ali a coisa O jeito dele filmar E os tons, né? A tonalidade Tu fala Cara, parece que você tá vendo uma pintura ao mesmo tempo na tela Figurino Tá concorrendo a figurino Maquiagem também São 11 Oscar de filme que tá concorrendo E assim Tem um destaque máximo pro cara Se ele vai levar Eu não sei Se ele vai levar Eu não sei Eu queria que o Mark Ruffalo Levasse de melhor ator com a Giovante Mas enfim Não vou me assustar Foi o que o Chara falou Ele perguntou Você Pra você, Juno Foi o melhor filme? Cara Não foi um dos melhores filmes que eu vi É um dos melhores filmes que eu vi Dessa temporada do Oscar Mas O meu queridinho ainda é um Oppenheimer Mas se lá na hora do The Oscar Goes to Porto Se falar lá Não vai me assustar em nada Tá? Eu vou ficar Putz, olha a academia vendo um filme diferente Que a gente costuma dizer que Ah, é um filme de arte Gente Tem tanta camada nesse filme de arte Tem tanta gente Você vai falar É Você vai falar sobre o filme Ele vai ver uma coisa Ele vai rir Eu vou ficar indignado Aí você pega um olhar feminino A pessoa vai falar Nossa, o filme é chocante Enfim São várias nuances Como o Chara falou São cebolas Tá? Gente Tria sonora Tá concorrendo também A trilha sonora Te deixa assim Inquieto São barulhos E ao mesmo tempo Tá rolando uma música E aquilo vai te colocando No meio da trama E o jeito da interpretação Da Da Emma Saca? As coisas que À medida que ela vai Crescendo dentro da personagem Dentro do papel Assim Duas horas e pouco De filme, né Chara? É Duas horas e pouco Eu não senti Vou falar uma coisa pra vocês Ele é dividido em atos, né? Acontece uma coisa em um lugar Uma coisa em outra E tem sempre aquela coisa Das vestimentas Olha É um filme pra você assistir Depois sentar com os amigos Vem cá O que você achou? Põe o pessoal Você acha que é sobre isso? Não, mas e pela luz da psicologia? E pela luz da loucura? E da luz do cinema? Sabe? Da arte que você tá vendo ali? Olha Acho que é um filme pra ser assistido Revisitado E antes que eu me esqueça Antes que a gente esqueça de falar aqui É um filme dezoitão, viu galerinha? Tá? Porque tem violência Tem cenas de sexo Tá? Tem e muita E vocês vão entender o porquê Tá? Não tá assim Ah, mas é gratuito Ah, meu Deus Vou lá só pra ver Não Tá? Não é por aí a história Tem muita gente que tá achando Que é só isso Ah, o filme Não, não é apelativo Não chega a ser essa questão Utiliza isso Pra contar a narrativa Pelo menos Foi essa a minha visão Tá? Eu assisti Gostei E Foi o que eu falei, né? Ficou sendo aí pra mim O meu segundo queridinho Se eu ganhar algumas coisas Vou ficar feliz Tá? Já ganhou o Ganglobo de Ouro Ganhou várias premiações aí Mas a gente sabe que o Oscar, né Xará? É sempre aquele que tá todo mundo esperando Beleza? Tá aí o que eu achei pra vocês De pobre criatura Xará Dá tua visão pra galera Vamos ver Minha visão é que eu achei bem doido Tá? Ao contrário do Xará Não é um dos meus queridinhos Pro Oscar assim, não Eu concordo com ele Com o Oppenheimer ali Liderando a disputa Enfim Cara A fotografia é Surreal Faltam palavras É um negócio bem doido Isso aí Realmente é surreal Tem um surrealismo ali Nas passagens É... A edição me lembrou muita coisa ali Do... O Evenderson ali É, lembra bastante Do Chimicizu É, tá bom Trilha sonora Que negócio... Aí tem um barulho É desconcertante Aí depois tem uma trilha Esse negócio alto Caraca É um negócio bem doido Eu fui... Eu sabe... Como o Xará falou Você lê a sinopse Você tem uma vaga ideia Do que você vai assistir É... Mas quando você vai assistir O buraco é mais embaixo Fala, cara Ideia legal Pô, isso é de um livro Cara Isso é de um livro Sabe? Pô, palmas para o escritor Mas... Eu... A gente não leu Então a gente não sabe Se é... É, e essa é a visão, né De quem fez ali O roteiro, o diretor E tudo mais, né É, do diretor e do roteirista Fora as interpretações Isso aí Enfim É, mas Tony Assim, tá bem Mas sabe aquele bem Que você fala Pô... Eu não posso falar O que tá na minha cabeça Se não entrega Pô, ela tá atuando Como se fosse... É, aí entrega E entregar Enfim Cala a boca Que é melhor também Tá diferenciada O Mark Rowe falou ali Tem um papel bem canastra Eu confesso Teve cenas com ele Que eu morri de rir Sabe? Ajeições dele A certos acontecimentos Coisa vai acontecendo com ele Coitado O Andy Fowl ali Tá no papel bacana É, como eu disse Eu tinha uma vaga noção Do que seria, né Ah, é uma reformulação Uma visão do Frankenstein Cara, é... Tem uma parada nova E assista Porque eu achei que realmente Valeu a pena Na questão da originalidade Sabe? De... Ah, vai ser uma versão Do Frankenstein feminina Não Não é isso Não é isso Tá, vai bem além Conjunto da obra É um bom filme Mas que não vai agradar Todo mundo É verdade Tá É desconcertante Ele é estranho Tá, a melhor definição Pra mim Quando eu acabei de ver Eu falei Cara, eu ri Eu fiquei puto Eu fiquei pensativo Pô, é um filme estranho Desconcerta Bem louco Sabe? Mas Você assistiria de novo? Agora eu queria assistir Ele dublado Porque eu vi legendado É, verdade Verdade Queremos ver dublado Então, dublado Eu acredito que... Só tá legendado No cinema, viu gente Legendado é coisa disso E poucos cinemas Sim, poucas salas Aqui no Rio pelo menos E, assim Fotografia Eu já falei É tudo muito estranho Nesse filme, tá O diretor fez Se a intenção dele Era chocar Conseguiu Com o conjunto da obra ali Sendo fiel ao livro Ou não Ele conseguiu Na minha opinião Que eu comecei a ver Fui, cara O filme é ser todo assim Não, é mudo É, esse filtro Vamos dizer assim Na câmera O pessoal falava muito Dos filtros do Snyder Do Nolan, né E pintou um cara aí Que usa um filtro também Que é bem gostoso E o Augusto está nessa linhagem Nessa linhagem Bom, tá curioso? Assiste Porque a história É interessante, sabe Na minha opinião Valeu a pena pela história A edição Trilha sonora e tudo Eu achei meio estranho Não, achei ruim Mas me causou estranheza A gente às vezes Está acostumado Com o negócio mais Grandes sinfonias Trilha sonoras compostas Assim Coisas bem limpinhas E essa está bem suja Na minha opinião E Já foi dito aqui É dezoitão É verdade Tem uma certa violência Tem uma certa violência Também Mas eu confesso Que tirando a Emma Stone Que é o O foco da coisa É o foco, né É a bela É a personagem principal Da história O Mark Ruffalo Também Me causou Muita estranheza E risos Eu falei Mas que personagem Ganastrão Aí como eu disse Antes Tem cenas que Eu rio Eu falei Cara, eu não acredito Que papel Enfim Confiram Assiste o filme Comenta com a gente O que achou Galerinha Então ele está aí ainda Nos cinemas Pobres criaturas Não fazemos ideia Quando é que isso aí Vai chegar Para o streaming Porque está chegando A premiação A última máxima Que é o Oscar E até lá Depois a gente volta Pior Pobres criaturas Ganhou E é isso Beleza Enfim Agradecendo a vocês Sempre Que nos assistem Até o final Vocês estão gostando De tudo isso que a gente falou Gostou do vídeo do Sinéfico Querem compartilhar Nas suas redes sociais Ó Compartilhe a vontade É isso aí Ficamos por aqui Até a próxima Cara Vou ser cego Se isso aí Ganhar o Oscar De melhor filme Eu entrego Minha carteirinha Não duvido Eu não duvido Uma porra Não duvido É Bora Tá bom Tá bom Vou falar Das informações Sobre o filme Que ele está concorrendo Bora Bilbo Após categorias Filme, atriz E diretor Tá bom Bilbo Vambora Vamo nós A Bela A história lá da Bela Que é magistralmente Interpretado por Doma Anna Doma não Doma Emma Doma Emma Doma Emma Stone Bela Baxter Doma Doma Obrigado.